Esse é o Marreco, Carlos número 50, capa número 13 lá na frente, na verdade, né? Como um pivô, Douglas 21, Ceará número 10 e Viana 77. Deve ser isso do time do Marreco, o time do Fabinho. No outro lado, uma mudança de última hora no gol, né? O Andrei Vargas sentiu no aquecimento, por isso o Guilherme vai pra meta. Boni, Dudamelo e Ian Lucas nas alas e o Pedrinho lá na frente. Os dois artilheiros da equipe da Soeva enquadram começando o jogo pelo time do Morruga. A bola a ombro no centro da quadra, vai começar a partida. Começa a Marreco e a Soeva. Aqui já. Forte, a bola vai pro gol! Gol da Soeva! Tudabelo acerta um pombão do meio da quadra na cobrança do córner. De primeira. Pega esse tiro aí, goleirão. No fundo da meta da equipe de Francisco Beltrão. Morreu no fundo do gol. Um para a Soeva, zero para o Marreco no começo do jogo. Fica com ela o Matheus de novo, manda lá pra quadra ofensiva. Bom domínio, pode pintar o segundo gol! Pega o goleiro, salva-se o Marreco! Um passe açucarado do Valdinho, hein? Não conseguiu alcançar, o Maninho perdeu a chance. Guirreis tá em quadra com a número 11, já vai correndo lá pra perto da área. Sará vai carregando, levando pro fundo e batendo o golaço! Gol do Marreco! E que golaço do Ceará, que pombão que ele encontrou! Chegou batendo da área esquerda, uma diagonal violenta na gaveta, veja de novo. Passou pelo Valdinho e deu na bola. Tirando completamente do goleiro Guilherme a bola na gaveta, no fundo do gol. Tá tudo igual, Sandrinho. Um a um em Beltrão. O pessoal da Sorreva já deve ter percebido que não pode deixar o Ceará finalizar, né? Ele já fez um golaço, já chutou outra bola na traga. E vem de novo o Caçapa! Gol do Marreco! O gol do desabafo, o gol das lágrimas de Wallison! Vira a mesa pra equipe da casa, faltando 10 minutos e meio para o intervalo. A emoção do craque, que pega essa bola de frente, não tem medo, arrisca, ganha, luta, estufa o peito. Chapa de pé direito no canto esquerdo do goleiro Guilherme. Gol que emociona, que faz arrepiar o torcedor do Marreco. Dois para o time da casa, um para o Açoeva, para a Soeva. Escanteio, foi assim que nasceu o primeiro gol da Soeva. Lá atrás o chute no meio, bela bola, Caçapa! Gol do Ian Lucas! Numa jogada geométrica da Soeva, hein? No escanteio batido, lá de trás. O Pedrinho ameaçou, bateu e rolou. Tava livre o Ian Lucas pra bater no cantinho do goleiro. Empatando um grande jogo em Francisco Beltrão. Sete pro intervalo, gol de todo jeito. Dois para o Marreco, dois para a Soeva. Jogaço até aqui nesse primeiro tempo. Jogo aberto, contra-ataque, olha o Ian de novo, limpou, penteou, entregou, golaço, Pedrinho! Gol da Soeva! Gol de contra-ataque, uma puxada veloz, habilidosa. Do Ian, você vê de novo. Num passe atravessado, que o Gui não dominou. O Boni ajeitou, o Ian foi penteando, o Pedrinho passou, ele falou, botou, faz, só rola o Pedrinho pro fundo do gol, pra se tornar o artilheiro isolado da Soeva na LNF. Sete gols, três a dois para os gaúchos, Sandrinho. Ah, e assim como o segundo gol do Marreco, né? Uma roubada de bola do Alisson, uma transição rápida da defesa pro ataque, onde ele fez o gol. Jogador de seleção brasileira, entre outros, né? Meu querido amigo Rogério, falecido já. E o Morruga, olha que bobeira. E o Boni consegue perder um gol incrível! Olha o que fez o Douglas, ó. Você escolhe aí qual foi a maior atrapalhada. A do Douglas ou a do Boni de frente pro crime. Sandrinho, uma dessa você não perdia jamais. No primeiro tempo, a Soeva nenhuma. Vem de novo, contra-golpe. Goleiro pintado e a bola vai pra fora! Inacreditável Valdim, meu querido. Gol aberto, ele perdeu! Olha a doói, esses gols vão fazer falta, hein? O Lima deu opção ali no meio pra vir receber a bola. E esse é um jogo bem jogado, um jogo que a gente gosta de ver, que a gente quer assistir, né? De as equipes valorizem a posse de bola. Saída errada, olha só o Marreco, bola muito curta com o Cap e o Guilherme. Taio Ian Lucas. Fez gol, deu assistência. Tá com tudo, camisa 7 da Soeva hoje. Bola pisada, olha só o bico! Giovani pra defesa do Guilherme. Giovani de novo, insiste o Marreco. E aí a bola desviada, o goleirão já tinha ido, hein? Veja outra vez, ó. O pé tirou, o Guilherme vibrou muito e sentiu. Proteção com dois da Soeva, protegendo a área. Matheus saiu bem, foi esperto, clareou pro Ian. Pintou mais um, o goleiro saiu pra fazer a defesa. Esperto, habilidoso e corajoso o goleiro Carlos. Faz toda a diferença, faz muita falta. Começa o segundo tempo. Seguindo os protocolos sanitários, não há mudanças de lado na quadra. Viana já tentou uma graça por ali, já perdeu a bola. Bola, lá vem o Ian no meio, olha só o Boni, chutou em cima do goleiro. Faz a defesa, faz a intervenção, Carlos. Se sobe, tem que subir pra botar o pé na bola. Não adianta ficar no meio do caminho também, senão os jogadores do Marreco vão começar a achar esses passos aí na paralela, na diagonal. E a Soeva vai sofrer. Ó o Boni, bate na trave! Explodiu no travessão e saiu atrás do goleiro. Dá uma olhada só. Olha a força, a violência do chute que o Carlos nem viu. Abre e recebe. A Soeva marcando bem a quadra. Saiu o capa. Recebeu na frente, perdeu pro Boni. Ó o Pedrinho. Abriu, pintou mais um. Olha a finta do goleiro Carlos! No pé do Ian. No pé do Ian. Ó! Um tapa de gato pra salvar o Marreco. Paral em casa, Atlântico fora. Pra encerrar a primeira participação na primeira fase. Olha o Ceará, Guilherme! Incrível! Voltou na trave! Olha só o Marreco pressionando. O Guilherme fez uma grande defesa. O capa tentou. A primeira... Foi o Alisson tentou a bicicleta, né? O capa veio de fora e queimou na trave, no travessão. O goleiro era o Kelvin. O Kelvin foi embora. O Andrei. O Andrei hoje se sentiu, se machucou. E o Guilherme aí fazendo uma ótima partida, dando conta do recado. Pegando até pensamento, né? Olha lá, com o pé, com a mão. Pra esses jovens da Soeva poder ter o Boni e o Valdim treinando todo dia com eles, né? E principalmente... Ensinando. Jogando com eles. É um grande aprendizado. É um grandíssimo aprendizado. Ó o Boni. Atravessou o Matheus. Pegou o Carlos! O Douglas desarma limpo, limpo, limpo. Tem o capa. Bateu de bico. Golaço! Gol! O Tricolor numa recorde do empate! Numa roubada de manual do Douglas. Roubou a carteira do Maninho. veio, viu, insistiu. Mirou o canto e deu de bico. De bico também vale. Bola no cantinho direito do Guilherme. Tá tudo igual, porque não tá morto quem peleia. O Marreco busca o empate! Três a três, faltando dois minutos. Tem jogo, Sandrinho. Tem jogo! Tem jogo e mérito total do Douglas, né? Mas que desatenção da equipe da Soeva. Na verdade, é um resultado ruim pros dois, né? É. Não interessa pra ninguém, porque... Soeva iria pra oito pontos e o Marreco iria pra cinco. Ih, rapaz! Olha o Ceará livre! Pra fora! O Passamane finaliza muito bem, né? Mas dessa vez pegou muito mal na bola. Passamane que tá voltando agora pra equipe, né? Fica muito tempo fora, lesionado. Olha lá! Na trave entrou! Gol! Dele sempre ele, Boni! O quarto gol! Ah, como o esporte é sensacional! Um minuto pra acabar! Ligação do Ian na cabeça do fixo! A bola toca no travessão e vai lá dentro, sai! Faltando um minuto, o gol tem abraço, tem oferecimento! A Soeva na frente de novo! Botou pra dentro e agora o Marreco vai correr atrás do prejuízo. Olha o goleiro Linha! Guilherme! Guilherme pode ainda manter vivo o sonho da Soeva! O goleiro Linha, o Viana, dentro da área e o Guilherme pegou! Quinze segundos, o Ceará passa essa bola à direita do gol! E aí eu não entendi, né? O Valdinho foi subir a marcação, foi apertar ele lá sozinho, não tem mais que apertar nada, né? Fim de baixo aqui na... Falta! Quarta falta! Oito segundos pra terminar um pandemônio em Francisco Beltrão! Que jogo é esse, imagina com torcida! Desculpa!